E veio aí a conclusão épica da quarta temporada do amado Stranger Things. E superou as expectativas, gente? Eu não sei, hein? Que foi bom, isso foi sem dúvidas. Eu dei uma choradinha, foi emocionante tudo, foi agoniante a alguns momentos. Mas o Will ficou devendo, né, gente? Assim, por mais que as coisas tenham ficado bem claras, ainda dá pra ver a ambiguidade nas ações dele. O Ed... foi meio gratuito, né? A Max, faltou coragem dos irmãos Duffer. Então assim, vamos falar de tudo isso aqui e agora. E como é muita coisa, eu vou falar rapidinho pra vocês deixarem o likezinho, que eu garanto pra vocês que vai ser um entretenimento gostosinho. Principalmente se você é fã de Stranger Things, cara, que delícia, vai ser entretenimento. Pode confiar no pai. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, hein? Feito isso, bora de review da quarta temporada de Stranger Things. Como um todo, tivemos respostas? Tivemos algumas respostas. Começamos a entender mais ou menos como é que funciona o mundo invertido. Descobrimos que o Devorador de Mentes é meio que controlado pelo Vecna. Ou seja, ele não é nada de General Cinco Estrelas, como Dustin tinha comentado. Ele é, de fato, o vilão de Stranger Things como um todo. É ele que tá por trás de tudo. Tivemos alguns plots. O Brenner traindo o Owens. Ele falando que é tudo por ela, é tudo pela Eleven. Que me chamou a atenção porque são as mesmas falas do Vecna, né? Do Henry, do número um. Que também fala que é tudo por ela, que é tudo pela Eleven. Mas isso aí já entra em teoria. Como hoje é review dos últimos dois episódios, então isso aí vai ficar de fora. No próximo vídeo, eu trago aí umas teorias que eu tenho. Tivemos cenas épicas. A cena mais épica pra mim, desculpa. Mas com certeza tem muita gente que ficou vidrado na cena em que a Eleven finalmente tira o Vecna de cima da Max. Aquele embate deles. Mas a minha cena preferida do volume 2 é a cena que a Eleven derruba o helicóptero, gente. Aquela cena, pra mim, cara, incrível, impecável. Os núcleos não se encontraram, né? Normalmente os núcleos se encontram, como aconteceu na terceira temporada, que todos eles foram parar no shopping. Dessa vez, não. Os da Rússia lutarão da Rússia. Os da Califórnia ficaram no meio do caminho, improvisaram a banheira com sal pra Eleven, que eu vou comentar desse núcleo em si. E o núcleo de Hawkins se dividiu pra pôr em prática o plano lá que eles tiveram contra o Vecna, que era, né, enganar ele com a Max e tudo e tal. Então vamos lá. Eu amei, gente. Como um todo, eu amei a temporada. Pra mim, ainda, a quarta é a melhor temporada. Eu acho que o que ferrou foi o hype. Se eles tivessem lançado tudo junto, sem fazer a gente esperar durante um mês e teorizar um milhão de coisas, com certeza a série fecharia redonda. Mas o hype, ele foi tão grande, a nossa expectativa foi aumentando tanto, principalmente depois dos acontecimentos do sétimo episódio. Que aí, quando chegou esse oitavo e esse nono, a gente tava esperando uma coisa, que assim, nossa, ia deixar a gente de cabeça pra baixo, literalmente. E aí não foi, né, gente? Vamos entrar nesses pontos agora, mas eu quero deixar claro que pra mim, a minha frase que resume a quarta temporada é eu amei, definitivamente. Mas o volume 2 foi decepcionante. É isso. Vamos falar. Sobre o Will, mais uma vez, os irmãos Duffer foram bundões. Não tem como a gente não dizer isso. Não tiveram coragem de pôr o Will pra se assumir ali. Pra falar abertamente da orientação sexual dele. E assim, gente, uma galerona falou que agora nem precisava, porque ele deixou claro naquela cena do carro, onde ele chora horrores, e o Jonathan vê ele pelo retrovisor, que ele ali tava falando pro Mike como a Eleven se sentia em relação a ele. Porém, não era a Eleven, né? Ele tava dizendo como ele próprio se sentia em relação ao Mike. O amor todo que ele tava falando da Eleven pelo Mike, é ele quem sente. É ele quem vê força no Mike. A frase toda resolveu, porque aí o Mike pegou na mão da Eleven lá na pior hora e fez acontecer, beleza? De fato, a gente percebe que sim, o Will tava falando dele. Mas a gente não pode descartar que aquilo ainda pode ser o Will, não sabendo lidar com o fato de que eles estão crescendo e de que o grupo de D&D deles não existe mais. Aquele grupo que a gente conheceu na primeira, na segunda temporada, não tem mais. Primeiro porque o desenho era mais uma vez ele demonstrando sentir saudade daquilo. Tem muita gente que considera o Will o mais infantil do grupo, que tá tendo dificuldade de crescer. E de fato, gente, pode ser isso. Chances mínimas, chances mínimas, mas ainda pode ser isso. Na cozinha, quando o Jonathan diz que ele tá lá por ele, que ele pode confiar e se abrir e tal, é óbvio que pareceu demais que o Jonathan tava ali apoiando o Will na sexualidade. Que a gente não pode esquecer também que a série se passa nos anos 80. E nos anos 80, esse lance de ser gay era muito complicado. Muito. Então a gente vê que o Jonathan tá ali, ele tá falando, olha, eu tô com você porque eu te amo independente de como você estiver se sentindo. Muito bonito. Mas por outro lado, pode ser também porque ele percebeu o quanto o Will gosta do Mike e o Mike não corresponde, tratando-se de amizade. Assim, confesso pra vocês que eu fiquei bravo, tá? Eu realmente queria o Will ali se abrindo, mandando a real na cozinha. Eu senti que era o momento em que ele ia falar como ele se sentia em relação ao Mike. Eu não achei que ele fosse falar eu sou gay. Eu achei que ele fosse lançar ali que ele se sente confuso em relação a como ele se sente a respeito do Mike. Tem hora que ele acha que ama o Mike e tal. Os dois iam chorar, iam se entender e ia ser a coisa mais linda do mundo. E não foi. Então assim, pode dizer pra você, tá aqui uma das minhas decepções. Muito decepcionante esse arco do Will. E aí a nossa esperança é que essa quinta temporada o Will já comece com o pé na porta. Porque eu acho que vai ser difícil desenvolver esse arco do Will da orientação sexual dele com um monte de coisa acontecendo. Um pandemônio com o fim do mundo premeditado. Então pra mim já tem que começar a temporada já com esse assunto, já com essa questão enfiado ali no meio. Já tem que aparecer um menininho que não vai ser o Mike. Um menininho que vai roubar o coração do Will pra gente ter aí o Will finalmente com seu par romântico. Porque todo mundo tem um par romântico. Menos o Will. Isso não é justo. Vamos esperar. E como eu comentei diferente da terceira temporada onde o arco de todo mundo culminou no shopping aqui de fato os arcos não se encontram. Foi legal porque pra mim foi surpreendente eles não se encontrarem. Eu achei que eles iam se encontrar através do mundo invertido, né? Sei lá, achei que teria um portal, uma ligação. Até porque a gente já sabe que deve ter alguma entrada pro mundo invertido lá na Rússia. Inclusive eu me pergunto todos aqueles bichos que estavam na Rússia eles trouxeram de Hawkins? Porque pra mim a lógica é que tenha um portal lá na Rússia. Mas se tivesse um portal lá na Rússia não ia acontecer alguma coisa? Ou será que essa história dos bichos lá na Rússia vai ficar o Léo? Será que a gente não vai ter resposta de como aqueles bichos chegaram lá? Bom, vamos esperar, né? Mas ainda assim o núcleo da Rússia queimando os Demoborgons como uma forma de ajudar o grupo de Hawkins que tava ali no mundo invertido foi legal. O núcleo da Califórnia arranjando uma forma da Eleven usar os seus poderes e entrar na mente da Max ali foi realmente muito bom foi muito legal eu gostei. E assim, tratando-se do núcleo da Califórnia o único que teve realmente um momento memorável foi o Mike dando força pra Eleven em uma cena que é assim pra mim pra mim, tá gente? Começou tensa ficou bonita aí ficou linda aí começou a cair um pouco aí ficou longa aí ficou arrastada e aí perdeu a graça porque nesse caso a gente teve que ter aquela famosa suspensão de descrença, né? A gente teve que ter a suspensão de descrença porque o tempo que o Mike ficou falando com a Eleven enquanto o Vecna já tava com a mão na cabeça da Max dava pro Vecna ter virado a Max sete vezes de cabeça pra baixo foi muito arrastada essa cena, gente teve uma hora que eu falei e aí, gente? chega na Eleven porra, se soltou e vamos pra cima e o Argyle ai gente, olha eu vou falar pra vocês que ele passou de nada de um nada pra mim um dos preferidos ai meu Deus o lance dele ter comprado toda a história da Eleven sem titubir ai, ele simplesmente acreditou em tudo e falou vamos embora da batalha de mentes da batalha ambiental e ter dado um jeito de improvisar ali uma banheira com sal pra ela, cara todas as cenas que ele falava qualquer coisa eu me apaixonava mais por ele eu amei definitivamente as passagens dele principalmente no último episódio e vamos falar da Max né mais uma vez os irmãos Duffer dando pra trás eles disseram que seria pesadíssimo esse último episódio que teríamos perdas e que não seria um final feliz isso aumentou o nosso hype né a gente ficou com aquela coisa com aquele medo com aquele pensamento meu Deus e agora como é que vai ser isso como é que a gente vai aceitar isso como é que a gente vai lidar com isso e assim de fato o final não foi feliz não foi mas unicamente porque a série terminou puxando o gancho da quinta temporada em termos de baixas de mortes ou acontecimentos foi meio que um final normal é porque falou que morreu gente lá em Hawkins que eu nem sei quem são essas pessoas fora essas pessoas quem morreu mesmo foi o Ed e eu não entendi e a Max gente vamos ser sinceros porque deixou a coitada viva eu não entendi pra que manter a gata viva em coma não faz sentido pra mim isso foi claramente uma saída porque eles mais uma vez não tiveram coragem de mexer no elenco principal ainda mais tirar a Max da jogada eu tenho certeza que o que eles fizeram foi deixar a Max em coma ali pra decidir o que fazer com ela na quinta temporada de acordo com a reação do público o que pode significar por exemplo ela voltar ou acordar no último episódio da quinta temporada com a desculpa de que a consciência dela voltou a consciência que a Eleven procurou e não encontrou estava sei lá no poder do Vecna e aí ela acorda no último episódio da série e final feliz já parou pra pensar nessa possibilidade? então assim sobre ela ter realmente morrido no meu ver seria doído seria seria triste demais mas a personagem encerraria a participação dela em Stranger Things com chave de ouro pode entregar porque a quarta temporada de Stranger Things é da Max mas não deixar a gata viva cega toda quebrada em coma pra quê? mas me digam vocês o que vocês acharam disso eu sinceramente achei ruim e eu tô doido pra ver como é que ela vai voltar desse coma diz que vai ter um salto temporal na quinta temporada é claro que nesse salto temporal pode ser que ela acorde do coma logo no comecinho da quinta temporada esse salto temporal vai ser um salto onde eles vão justificar fisioterapia e tudo pra ela voltar a ter o movimento das pernas dos braços e tudo e tal e aí pode ser que ela seja usada na quinta temporada até porque não sabemos se ela está realmente cega eu sinceramente não sei tô achando de fato que o final feliz de Stranger Things vai ser ela acordando do coma no último episódio mas vamos esperar né agora outra passagem ruim decepcionante foi a do Ed gente e o problema real o maior vilão desses dois últimos episódios foi o hype foi o bendito do hype que os irmãos Duffer criaram a série deixou a gente muito doido com o sétimo episódio e principalmente com a cena do Ed na guitarra em cima do trailer que ainda não tinha acontecido e que todo mundo se lembrava e aí teve todo o lance do Running Up That Hill da Max e todo mundo falou assim meu Deus do céu essa cena vai ser a cena quem será que o Ed vai salvar porque a teoria era essa quem será que o Ed vai estar salvando naquele momento ninguém gente e aí vamos lá porque que não foi época pra mim porque ela foi apenas parte de um plano então como um todo eu não consegui achar a cena memorável assim como eu não consegui achar por exemplo a Erika apertando a lanterna lá fora da casa épica ou Steve a Nancy e a Robin indo atrás do Vecna sendo pego pelos tentáculos épico porque tudo parte de um plano meio que parte de um plano então meio que assim isso não foi uma surpresa pra ninguém não foi um momento em que a gente tava na beira do sofá se segurando e o Ed subiu no trailer e tocou a guitarra sabe aquela cena seria mais impactante se fosse no sentido que todo mundo achou que seria pra salvar a vida de alguém a galera jurou que aquela cena seria pra salvar a Nancy daquele transe que ela ficou ou pra salvar o Dustin dos Demo Bats porque seria incrível o Dustin começar a ser atacado pelos Demo Bats ele sem saída a gente achando que o Dustin ia morrer ai o Dustin vai morrer ele sobe no trailer pá solta um solo de guitarra e chama os Demo Bats pra ele ai ia ser incrível fala sério talvez gente se não tivessem hypado tanto a cena quando a gente viu ela no trailer ela fosse mais empolgante mas como um todo ela foi só boa ela foi boa ela foi muito legal mas de verdade eu nem lembro com a música que ele tocou eu sei que foi um metal metal pesado e não diferente da falta de empolgação da cena da guitarra a morte do Ed pra mim também gente ai foi gratuita totalmente eu sei que vai ter os fãs do Ed aqui mas vamos ser sinceros no plano ele poderia ter passado com o Dustin pro outro lado numa boa o serviço tava feito e antes que vocês digam que ele tinha aquela questão de fugir por conta do momento da Chrissy que ele ficou se culpando arrependido de ter fugido não gente no momento de sair do mundo invertido ele ainda não tava fugindo de nada ele tava só seguindo o plano e quando ele decidiu parar a bicicleta ali porque ele saiu voltou pegou a bicicleta pra enfrentar os Demo Bats ele não tava fugindo dos Demo Bats ele não tava fugindo de situação nenhuma ele tava ganhando tempo ele poderia ter continuado andando com a bicicleta em círculo foi tipo totalmente sem noção por parte do roteiro a cena da morte do Ed na real ele se matou foi isso eu vou dizer pra vocês que eu me emocionei de fato foi com o Dustin falando sobre o Ed pro tio dele aí eu me emocionei mas durante a morte de fato eu tava tipo ah gata você se matou meu você foi doido foi sem necessidade isso aí ou seja pra mim em torno do Ed nesse volume 2 nada foi épico o que eu acho uma pena porque o desenvolvimento dele durante a temporada foi incrível eu amei o personagem agora o Jason Carver foi insuportável fala sério pode dar o prêmio pra ele numa boa a hora que ele pisa no toca-fita da Max sério eu não lembro de ter tido tanto ranço de um personagem desde que eu assisti Motel Bates anos atrás que personagem filho gente do céu ali eu fiquei tenso principalmente vendo o desespero do Lucas quando começa a dar merda pra Max mas aí o Lucas revida e eu fiquei de pé nessa cena eu fiquei vai Lucas mais uma acaba com ele outro soco moleque trouxa gente chato nossa senhora e vamos falar do embate mais esperado da temporada Eleven vs Vecna no Mindscape foi a cena hein gente ela pegando ele da primeira vez lá no cenário do baile de inverno da memória da Max gente do céu foi tudo principalmente porque foi meio que inesperado né é claro que a gente sabia que a Eleven tava nas redondezas e tals mas naquele momento a série fez a gente meio que esquecer da Eleven e só ficar preocupadíssimo com a Max agora sobre o ritmo da cena eu achei um pouco arrastado hein teve uns momentos ali que prolongaram e assim como um todo assim pra mim os episódios poderiam ter sido menores tá eu acho que poderia ter sido menor quando acabou o episódio 7 foi tanta coisa nesse volume 1 que quando a gente soube a minutagem desses últimos dois episódios veio uma alegria de cara tipo vai ter muita coisa acontecendo muita virada muito plot gente vai ser tudo e na real a minha sensação é que vocês arrastaram não tinha necessidade desses episódios desse tamanho mas me digam vocês o que vocês sentiram eu achei muito longo mas voltando a Eleven versus Vecna muito bom ele contando como foi descobrir o mundo invertido e se dar de cara com o que seria o devorador de mentes que a gente achava até o momento que era um ser consciente que era o grande vilão e não pelo que o Vecna avalou aquilo é uma força que ele dominou ou seja o devorador de mentes é o Vecna isso pra mim foi incrível e a música Running Up That Hill o grande hit do momento o hit da quarta temporada realmente tocou de novo os irmãos Duffer falaram ah, vai tocar de novo essa música criou aquele hype na gente né e como a maioria das coisas que a gente achou que seria icônica nesse último episódio a música pra mim de novo não foi não foi gente eu acho que muito porque dessa vez a música não teve um significado ela meio que foi tocada ali porque a música se tornou um grande hit eu tenho certeza que a cena essa cena ela deveria acontecer em meio a outra trilha sonora originalmente mas depois do hype que foi a canção da Kate Bush eles resolveram incorporá-la mais uma vez pra fechar com chave de ouro achei que a música também foi meio grátis diferente da fuga da Max no volume 1 que nossa senhora tem que ser daquele jeito e tem que ser essa música nossa levou a gente num grau assim foi uma loucura aquela cena demais e aí como um todo eu gostei da finalização da quarta temporada claro foi incrível infelizmente o hype fez com que as nossas expectativas fossem muito altas e nesse sentido eu não acho que superou as expectativas acho sinceramente que se tivessem se programado pra lançar tudo junto como sempre foi teria funcionado mais como eu falei no começo do vídeo ainda assim foi incrível Hawkins rachando e a gente ver o mundo invertido tomando conta com a fuligem e tals no mundo real nossa foi babado agora a gente tem que esperar essa quinta temporada que acredito eu vai sair provavelmente dentro de uns dois anos eu no meu coração eu gostaria que fosse mais rápido possível chances de que seja ano que vem poucas só se as gravações fossem ainda esse ano caso contrário só 2025 mesmo e como o roteiro ainda tá andando vamos de aguardar e você já deixou seu like? então deixa o seu like se não for inscrito se inscreve e ativa o sininho assim sempre que sair vídeo novo você vai saber eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje meu Deus fãs não me matem eu não sou reiteiro eu amei a temporada gente mas como eu disse eu tenho ressalvas um beijo e até o próximo vídeo be running off the road be running off the hill